Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos, tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de peixes. Peixes, o que teremos para vocês no amor? Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos... Eita que pulou aqui! Veja as leituras dos signos fortes do seu mapa, veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos, tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Peixes e o amor, que as cartas estão pulando! Eita! O metamorfo, transforme-se e revele seus dons. Peixes, vocês têm vários dons. Revelem, aceitem, parem de resistir, enfrentem, tá? Porque às vezes por medo, né? Por receio do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. Vocês não são vocês, né? Revelem! Ó, tem ele aqui, ele se transformando num... Gente, não sei, tá? Que animal que ele tá se transformando. Se é um leão, se é um tigre. Aí tem uma águia aqui em cima, tem um lobo aqui embaixo, tem uma serpente aqui circulando. Enfim, tem vários animais aqui. Revelem! Revelem-se! Retiro! Talvez muitos de vocês aí, introspectivos, introspectivas, buscando autoconhecimento, cura... Buscando entendimento. Ah, gente, ó. Clareza. A carta aqui pulou. É o sol, gente! Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças. Principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções. Clareza, é o que tá vindo. Tá? Para que vocês consigam solucionar aqui algumas coisas. Fazer as mudanças necessárias. Cancelar, limpar e apagar. Arcanjo Miguel, gente! Oração do Arcanjo Miguel, façam todo santo dia. Tá? Todo santo dia. E façam de coração, não mecanicamente. Da boca pra fora. Cancele, limpe, apague. Use apenas palavras e pensamentos positivos, pois estes materializam-se com rapidez. Peça aos anjos para cancelarem os efeitos de pensamentos negativos do passado. O passado fica no passado, né? Então, o que tem de ruim, enfim, é fácil? Não. Mas vocês têm que começar, né? Oração, limpeza, cura, autoconhecimento, buscar entendimento e vamos que vamos. Então, aí daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, vocês vão olhar pra trás e vão falar Nossa, eu comecei. Ainda bem que eu comecei. E eu parei de resistir as mudanças. Peixes e o amor. Eita! Novidades aí, hein? Que vem pra vocês. Eu não vou aceitar, gente, porque eu não cortei ainda. Peixes e o amor. Aqui é o chicote, mas fala da magia, tá? Nesse deck aqui é a magia. A magia fala da sua fé, do poder estar em suas mãos, sabe? Só vocês podem realizar algo na vida de vocês. De ter fé, de acreditar em vocês. De algo que vocês têm o domínio. E fala da magia, né, gente? A magia de peixes. Peixes é mágico. Não que os outros não sejam, mas peixes é mágico. Eita, essa aqui é daqui. Depois tem a serpente, a cobra. Pra mim, gente, a cobra é a carta mais linda do cigano. Aqui tem o arco-íris. Representando a cura. Os chakras. A serpente fala de trocar de pele, de renovação. De transformação. Cura. Como eu já falei. O sol de novo, dona graça. O ar da graça pra vocês. Eu não digo nada se ele não sair aqui no tarô também. Clareza. Iluminação. Felicidade. Ele veio aqui. A âncora, gente. Vocês saindo de uma estagnação. Um longo período de estagnação aí. E a âncora fala de segurança. Então, você saindo dessa estagnação, mas encontrando segurança. E os caminhos, seguindo o caminho de vocês. O caminho que vocês escolheram. Porque os caminhos falam de decisão. Então, vocês aqui já até se decidiram. Já tiveram aqui essa clareza. E agora vocês seguindo o caminho de vocês. Tá nas suas mãos aqui. E pode estar falando de uma mudança, viu? Esse caminho que você vai seguir. Uma mudança de casa. Não sei. Trabalho, uma mudança. Peixes e o amor. Quanto sol, gente. Eu fico feliz assim porque peixe, gente. Eu sou peixe. Então, vamos lá. Peixes, peixes. O amor pra peixes. O amor pra peixes. A estrela. A espiritualidade. Sua fé, sua conexão. A estrela fala de sonhos atendidos. Orações atendidas. Mas o equilíbrio aqui. A espiritualidade, gente. Pagem de espadas. Notícias, comunicação. Fala da verdade. Fala de sabedoria. De buscar conhecimento. Seis de ouros. Reciprocidade. Trocas justas. E a imperatriz. Vocês recuperando o seu poder pessoal. Elevando sua autoestima. Algo que vocês esperaram muito aí. Acontecendo. Um novo ciclo de prosperidade pra vocês. Nossa! Por que você de peixe tá falando isso? Não. É porque tá saindo aqui. Nove de espadas. Preocupação, insônia, ansiedade. Porque mesmo sendo tudo lindo e maravilhoso, vocês estão assim. Nove de paus. Muita cautela. Cautela no falar. Cautela no fazer. Porque vocês já passaram por muitas coisas. E agora vocês estão cautelosos porque vocês estão quase lá. A temperança, a paciência, a espera, que nem eu falei aqui. E vocês encontrando o equilíbrio. A anciã, que é a força. Vencendo seus medos, seus anseios. Tendo coragem aqui pra enfrentar uma situação. Quatro de ouros. Desapego. Desapegando de algo. E fala também de evitar. Gente, amor. Mas como aqui, ó. Tem alguma coisa a ver com mudança aqui? Vocês mudando. Isso mudando de casa, não sei. Falando pra vocês evitarem gastos desnecessários. Pagem de copas. Novos sonhos. Novos desejos. Novo tudo. Vocês querendo coisas novas. Olha quem eu falei que ia sair de novo. O sol. O sol aqui. O sol aqui. O sol aqui. Fala sério, peixes. Se não é muito sol na vida de vocês. Olha aqui. O sol trazendo clareza. O sol trazendo iluminação. O sol trazendo a verdade. O sol trazendo felicidade. Trazendo prosperidade. Trazendo sucesso. O sol iluminando a vida de vocês. Simples assim. Né? Vocês merecem. Ai, que coisa mais linda, gente. Por aqui. O sol. Dois de copas. Três de espadas. Esse dois de copas eu não vejo um relacionamento chegando, tá? Eu vejo muito amor próprio aqui. Porque vocês já passaram por muitas tristezas. Três de espadas. Eu falei três de copas e três de espadas. Ele fala de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de dores, de traições, de decepções. E o três de espadas fala muito de cura. Que é o que a gente já tava dizendo aqui atrás, né? Sua cura. O sol vem trazendo a cura. Agora aqui alguém chegando. Cavaleiro de copos. Não tem nem como falar que tá chegando alguém aí. Ou, de repente, é assim o relacionamento chegando, tá? Não que uma outra pessoa vem pra te curar. Porque quem se cura são vocês mesmos, né? Tem como outra pessoa te curar. Mas, de repente, chega alguém aí pra te ajudar nesta cura. Nossa, peixes! Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Alguém tá chegando aí. Um amorzinho. Cavaleiro de copas. Não costumo falar signo, por quê? Porque pode ter um signo forte no mapa, enfim. Mas aqui é alguém de água também. Peixes, escorpião e câncer. Ou, com tanto sol aqui, alguém de fogo, né? Mas eu digo mais que seja uma leonina ou um leonino, tá? De leão aqui. Leão escancarado. Gente! Quanta coisa linda aqui! Façam oração por Acanjo Miguel. Limpem, cancelem, apaguem tudo o que for preciso. Se transformem e se rendam, tá? Aos seus dons. Aceitem, parem de resistir. Vem aí um novo ciclo de algo que vocês estão esperando. Vocês saindo da estagnação. E aqui tem mudança, sim. Tá? Mudança de casa, de emprego, não sei do que que é. E aqui vocês conquistando as coisas. A cura aqui. Cura. A serpente aqui, ó. A cura. Na vida de vocês. Vocês se curando. Lógico, né? A cura não é definitiva. Mas em boas... Em partes, né? Da cura. Vocês nesse processo de cura. Vocês saindo dessa tristeza. Dessa ansiedade. Vocês estão fazendo as coisas devagar, mas vai conseguir. Vocês vão conseguir. E tem alguém chegando aí. Na vida de vocês. Tem alguém lindo. Lindo ou linda, né? E aqui a espiritualidade amparando, ajudando vocês. Orações atendidas, sonhos, desejos. Vocês começando a viver, eu acho que a sua verdade. Reciprocidade. Algo que vocês já esperam há muito tempo. Beijos. O que mais falar? Espero que tenha feito sentido. Espero muito que faça sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.